Em um versículo, eu vou discorrer sobre a palavra central deste versículo, pelo menos a palavra que eu reservei, e depois a gente volta para esse versículo. Mateus, capítulo 6. Aleluia! Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Mateus, capítulo 6, versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou no teu aposento. Aleluia! Fechando a tua porta. Ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Aleluia! 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 Queridos, essa semana eu fiz uma live com uma mulher de Deus, porque ela está há 40 dias numa campanha intitulada Quarto de Guerra. Eu assisti a esse filme, mas eu não dei muita moral para o filme, sendo sincero. É porque eu não gosto muito de assistir filme. Prefiro desenho. Mas a minha esposa queria que eu assistisse devido à experiência com a mulher e tal. Mas o título do filme se tornou marcante para mim. Quarto de Guerra. Porque eu tive muitas experiências com o quarto. Eu ouvi meu Pai me xingar do quarto quando eu queria orar em casa. Um cômodo, separado por cortinas, uma lâmpada só que iluminava a casa inteira. Bairro Nossa Senhora da Vitória, rua São Lucas, número 76, Ilhéus Bahia, onde cresci. Até aqui. É só porque tu é grande. Seu cabelo ficou massa. Esses dois aqui, quantos meses de casados? Dois mesinhos de casar, mano. Que bonitinho. Só que ela já mudou o cabelo dele. Então, eu tive experiências com o quarto. Eu disse que o título do filme, pastor Procópio, Quarto de Guerra, foi marcante para mim. Não por causa do filme, porque eu não dei moral para o filme. Diante de Deus. Mas o título chama a minha atenção. E pelo que acontece no filme. É muito profundo o que acontece. Ali, o clamor daquela mulher. Oração é algo muito terrível. Então, a experiência que eu tive do quarto é que do quarto, meu pai me xingava. Apaga a lâmpada. Aí eu não apagava. Eu continuava lendo a Bíblia. E ele vinha, puxava a cortina e perguntava. Eu não mandei você apagar. Eu falei, eu não ouvi. Ele vinha e apagava. Eu esperava 30 minutos, 40 minutos de joelho em oração. Eu acendia de novo. Meu pai me xingava e mandava apagar a lâmpada. Até que ele veio e quebrou a lâmpada. Eu fui ler Bíblia no banheiro. Não sei se você já teve banheiro assim, do lado de fora, cercado de madeira, sem teto. Do tanque, com o balde, tirávamos a água. Coloquei uma tábua em cima do vaso. Me ajoelhei e fui ler Bíblia. Porque eu vi, no ginásio de esportes, o pastor Gesiel Gomes ensinar. Ao ler a Bíblia, tente ler de joelhos. Se humilhando diante da palavra do rei. Aquilo foi marcante pra mim. Uma outra experiência de quarto que tive. Foi quando não tínhamos o que comer em casa. Meu pai e minha mãe, mais cinco irmãos. E minha mãe disse, filho, hoje não temos o que comer. Quando eu pensei que minha mãe ia reclamar, ela disse, você ora na igreja, que já começou o círculo de oração. E eu vou orar aqui no quarto. Eu fui orar na igreja, no círculo de oração. Minha mãe ficou em casa, no quarto, orando. E eu voltei pra casa depois do círculo de oração. E minha mãe estava em prantos no quarto. E eu disse, mãe, orei. E ela veio em lágrimas, saiu do quarto e disse, eu também. Pelo eu também dela, eu disse, Deus, não respondem. Parou uma caminhonete na nossa porta. Desceram 500 reais em compras. Com um papelzinho aqui que mora Eliseu. Eu disse, é mesmo, eu. E disseram, alguém passou lá no nosso escritório e mandou entregar 500 reais em compras aqui. Eu tive outra experiência de quarto. Com 12 anos eu fui pregar em Brasília, gostei. E pedi minha mãe pra ficar. A minha mãe orou três dias e Deus disse, deixa. Eu fiquei na Sambaia, quadra 320, na casa do irmão Erasmo e irmã Glória. Eles tinham um filho, Anderson, solteiro na época. E disseram, só temos um quartinho lá em cima. Você fica? Eu disse, eu fico. Três anos depois, a família da irmã Glória veio morar com ela. E disseram, você não pode mais ficar com a gente. Eu tinha 15 anos. Eu disse, pra Bahia, eu não volto. Liguei pra um pastor e disse, eu vou ter que mudar da casa onde estou, o senhor me recebe? Ele disse, te recebo. Mas eu não tenho onde te colocar pra morar. Só tenho um quartinho em cima da igreja. Nesse quartinho, foi onde Deus me deu mensagens que eu prego até hoje. Naquele quarto, eu escrevi seis cadernos de cem folhas, todos sermonados, nas duas partes das páginas. Naquele quarto, para aquele quarto, para morar comigo, eu trouxe o Daniel, que hoje faz minha agenda. Paguei seu curso de design. Eu trouxe o Felipe, compositor, produtor, cantor da casa, o OSP, o Moreninho de Toca, meu irmão. Ali dentro daquele pequeno quarto, os dois foram batizados no Espírito Santo. Então, eu tive muita experiência com o quarto. Enquanto as meninas dançavam e cantavam aqui, me deixa ficar a sós contigo no meu quarto. O Espírito foi enchendo o meu coração dessa palavra. Pastor Samuel Procópio, como eu já disse, iniciou o culto orando pelo Brasil, a pastora orando pelo Brasil, por famílias. E Deus me disse que está com saudade da intimidade de algumas pessoas com ele aqui no quarto. Deus está dizendo, eu tenho saudades de quando você falava comigo no teu quarto. Porque é bom orar publicamente. Só que ao orarmos publicamente, expressamos fisicamente uma devoção diante das pessoas. As pessoas que nos veem orando publicamente dizem, isso é resultado de uma vida íntima com Deus. Vãs repetições é resultado de orações fracassadas. O pastor Samuel Procópio diz que quem não ora tem problema mental. Tu é doido, irmão. Tu não pensa direito. Ou seja, quando eu oro publicamente, eu expresso fisicamente uma devoção. Que quem me vê diz, rapaz, esse aí tem vida com Deus em casa. Mas se eu expresso publicamente orações e expresso publicamente, fisicamente, devoção que eu não tenho em casa, eu sou um hipócrita. Porque se eu oro publicamente, as pessoas estão me observando. As pessoas que estão me observando estão se inspirando em mim. Então, no culto alguém se inspira com meu levantar de mãos. Mas em casa meus filhos não se inspiram com o ato de eu me dobrar. Então, não adianta a igreja onde congrego se inspirar com minha adoração, com os meus movimentos. Se em casa minha esposa, meu filho não me vê de joelhos prostrado. Que os movimentos aqui sejam fruto.